Porquê eu e nós? A Maria de Uros Pinto da Silva, essencialmente nas questões que têm a ver com as mulheres, forçou o seu tempo a olhar para todos de uma forma igual. O eu é a Maria de Uros Pinto da Silva, o nós somos todos nós que com a Maria de Uros Pinto da Silva continuamos um caminho, é um percurso, é um ritmo de vida, é uma continuidade natural que é feita por todos os que de facto estamos empenhados em acrescentar algo de mais humano à realidade que muitas vezes é uma autêntica selva. A Maria de Uros Pinto da Silva foi uma mulher de Lisboa, faleceu próximo deste lar, era um sítio onde ela passava muitas vezes e achamos que é o mínimo que ela merecia, ter algo que a lembre todos os dias, todos os anos e durante muitos e muitos anos. Trabalhamos com a Câmara e com o Governo neste sentido, vai haver dois anos de no fundo de falar sobre a Dra. Engenheira Maria de Uros Pinto da Silva e eu penso que isso é extremamente importante no fundo, de darmos a memória como sempre, que é uma coisa que nós preservamos na nossa freguesia, às nossas fregueses, às nossas crianças e a gente sai e fica aqui e as pessoas vão saber sempre quem foi a Maria de Uros, é nesse sentido que nós estamos aqui presentes. Foi falar-se não só da Maria de Uros como pessoa, que foi fantástica, mas da sua mensagem. Neste momento é fundamental aquilo que ela nos deixou como pensamento, como propostas de ação social e política, que são muito atuais e que nós precisamos divulgar o mais possível. É a Maria de Uros Pinto da Silva, a sua presença e a sua memória prolongada no tempo e eu julgo que isso é muito importante. Nós estamos a falar de uma mulher que foi a única mulher que foi primeira ministra em Portugal até hoje, em 40 anos de democracia, mas sobretudo uma mulher que pensava o futuro, pensava em cuidar o futuro numa lógica de justiça social, de sustentabilidade ecológica e humana, era uma mulher à frente do seu tempo.